Estamos ao vivo com a Grécia Pessoni, que é diretora de vigilância epidemiológica aqui de Goiânia e ela já vai responder pra gente, principalmente pra tranquilizar as pessoas, porque tem muita gente assim, né Grécia, que tem um parente ali acamado e já tá querendo colocar até dentro do carro pra levar pros siames. Não vai ser dessa forma. Vamos então esclarecer primeiramente a esses acamados, acima de 60 anos. A vacinação vai até eles. Isso mesmo. Todos os acamados, a partir de 60 anos de idade, podem entrar em contato com a Central Humanizada de Atendimento ao Covid através do telefone 3267-6123 e fazer o cadastro dessa pessoa acamada. Em seguida, a Secretaria de Saúde vai entrar em contato com essa família, agendando então, marcando o dia da vacinação ali no domicílio. Então, todas as pessoas acamadas, a partir de 60 anos, receberão, a partir dessa semana, a vacinação no seu domicílio. Não devem se deslocar até as unidades de saúde. E os idosos acima de 85 anos, como é que vai ser? Bom, pros demais idosos, essa semana a gente tá fazendo a partir de 85 anos de idade. Nós teremos nove pontos de vacinação, né, que são em escolas. Então, em todas as regiões da cidade, nós teremos uma escola realizando a vacinação. Por que escola? Porque são espaços mais amplos, mais arejados, né, com maior comodidade pra receber esses idosos. Até pra evitar que a gente coloque ele junto com pessoas doentes ali em uma unidade de saúde. E também, nós teremos dois drive-thrus, né? Então, a gente terá atendimento também através do sistema drive-thru. Então, pra aquelas pessoas, principalmente, que têm mobilidade reduzida, né, que saem de casa, mas têm essa dificuldade, podem utilizar o sistema drive-thru. Um é no passeio das águas, no shopping passeio das águas. E outro na área 1 da PUC Goiás, da Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Nós temos o dado aqui, serão 16 mil vacinas direcionadas a esse público. A vacina vai dar pra todos? Isso, né? Esse cálculo, ele é realmente em cima do número de idosos residentes aqui no município de Goiânia. E até pra que a vacina seja suficiente pra todos os idosos, a gente tá solicitando que o idoso leve, no momento da vacinação, a cópia da sua identidade, CPF, e do seu comprovante de endereço. Isso vai garantir com que as doses que venham pra cá sejam realmente destinadas aos idosos aqui de Goiânia e também agilizar o atendimento, né, porque evita de tá preenchendo uma série de dados se ele já chegar com esse dado pronto. Pois é, aí me surgiu uma dúvida. Tem que ser a cópia desse documento ou pode ser só o documento original? A gente tá pedindo uma cópia porque a gente vai reter essa cópia e através dessa cópia a gente vai fazer o registro posteriormente no sistema. Pra ser uma coisa mais rápida? Isso. Nesse caso, então, a gente vai repetir aqui, Silvia, porque pras pessoas que não conseguiram acompanhar certinho, os postos de atendimento da Drive-Thru, que será a partir de amanhã, ali no Shopping Passeio das Águas e também na área 1 da PUC. Então, as pessoas podem chegar ali tanto a pé quanto no carro mesmo e serem vacinadas ali dentro do carro. Lembrando que são apenas idosos de 85 anos e todos serão vacinados, desde que cheguem, né, com o comprovante de endereço ali de que residem realmente em Goiânia. Com você. Faz uma gentileza pra mim, Paixão. Vamos pegar a página na internet pra que a pessoa possa acessar ali esse link pra poder pegar a informação direitinho. É tão difícil a pessoa conseguir anotar, né? Às vezes a gente presta atenção, mas tem um barulho em casa, tá na hora do almoço, o pessoal não consegue anotar direitinho. Tem algum site? Você pode perguntar? Claro. Pras pessoas que não conseguiram acompanhar direitinho todas essas informações, porque é muita coisa mesmo, né, Grécia? Qual site ou qual canal de informação vocês estão disponibilizando pra tirar as dúvidas? O número da central humanizada COVID, 3267-6123. Então, até dúvidas relacionadas à doença, né, e a vacinação também, podem entrar em contato com a central humanizada. Vamos repetir? É o 3267-6123. Inclusive, é por esse número também que faz o agendamento, viu? Se você tem algum parente em casa acamado, acima de 60 anos, essa pessoa tem direito a ser vacinada em casa e pode, através desse número, ser feito esse agendamento. É o 3267-6123.